Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a violência no futebol. E isso infelizmente ainda continua em nosso país. Não só aqui, mas também no exterior. Mas propriamente dito, nós vamos tratar do assunto aqui internamente. Do futebol brasileiro. E para isso temos a presença do professor Felipe Tavares Paz Lopes. Que é também professor de Sociologia do Esporte da Faculdade de Educação Física da Unicamp. A Universidade de Campinas. Professor, eu agradeço a sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui, pelo convite para participar do programa. É uma honra. Olha, longe de ser um fenômeno novo. A violência no futebol tem acontecido e se repetido. Tem momentos que ela diminui, mas tem momentos que ela eclode. E isso no campeonato brasileiro, até mesmo nos campeonatos estaduais e, por que não dizer, até nos amadores também, nas divisões de base. Isso também tem acontecido. No seu entender, que é um estudioso desta matéria, eu pergunto a você, Felipe Tavares Paz Lopes, por que isso tem acontecido? Por que às vezes dá uma diminuída e, às vezes, até a sequência de violência em nosso futebol? Bom, a primeira coisa que eu preciso observar é que, muitas vezes, tem uma questão também de visibilidade pública da própria violência. Então, a violência no futebol é um fenômeno que atravessa esse esporte, basicamente, desde a sua própria emergência. Isso não significa que esse fenômeno não tenha se transformado, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, mas ele, de alguma forma, está presente desde os primórdios do futebol. E a primeira coisa que eu destaco é que, embora ele esteja presente desde os primórdios do futebol, nem sempre se deu a mesma visibilidade pública a ele. Então, eu gostaria de citar dois casos que eu acho que são bastante ilustrativos e não são do Brasil, mas eu acho que servem para a gente pensar um pouco essa questão. O primeiro é da Alemanha. Na Alemanha, ali, até mais ou menos a década de 50, era relativamente comum, por uma série de razões, embates corporais entre torcedores, invasões de campo, agressões ao juiz, mas isso não tinha grande visibilidade pública. No futebol alemão, a visibilidade pública em relação aos enfrentamentos entre os torcedores, ele vai ganhar uma dimensão maior na década de 70. Isso mostra o que? O que isso indica, talvez? Uma mudança da sensibilidade da opinião pública, de uma forma geral, em relação a esse fenômeno. Cito um segundo exemplo, que é tirado da própria Inglaterra, que eu acho que é interessante. A questão do hooliganismo na Inglaterra, ela atravessa o futebol inglês, mas ele vai ganhar uma dimensão realmente maior na década de 60, quando os jornais ingleses, por uma série de razões que não vêm aqui, eles começam a cobrir não só aquilo que ocorre dentro de campo, mas também aquilo que ocorre na arquibancada. Ora, quando você volta às câmeras, quando você volta a sua atenção para aquilo que acontecia na arquibancada, é claro que um monte de coisa, um monte de coisa que talvez passasse batido, começa a ganhar uma dimensão pública bem maior. Então, a gente precisa ter em mente que não necessariamente a visibilidade pública que se dá a um determinado fenômeno, reflete diretamente a sua extensão e a sua própria ocorrência. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. A segunda questão que talvez eu destacaria é que, evidentemente, isso não quer dizer que a violência, como eu já antecipei, ela tenha sido, tenha percorrido os anos da mesma forma. Houve mudanças, sim, quantitativas, e houve mudanças qualitativas da violência. No caso brasileiro, especificamente, isso começa ali na década de 70, mas se intensifica na década de 80, sobretudo na segunda metade da década de 80, e, de alguma forma, ganha uma dimensão muito grande na década de 90, tá certo? O que que talvez poderia explicar essa mudança e que talvez a gente possa pensar para o contexto atual, né? Por exemplo, uma das coisas que podem ter intensificado a violência no futebol brasileiro, uma, são vários fatores, né? Mas, por exemplo, uma das coisas é a questão da intensificação das caravanas, né? Então, de repente, você passa a ter na década de 70, uma, é, é, torcedor, grandes deslocamentos em massa, maior do que havia antes, né? Consequentemente, você tem um, um, um acirramento, né? Nessa cadeia de alianças, de amizades, inimizades, que, consequentemente, tem aí, é, 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 amplificado, de alguma forma, pode ter amplificado as tensões entre diferentes agrupamentos. Vamos pensar agora para o contexto atual, né? Você vai pensar, por exemplo... Agora, o Felipe... Oi, diga. Não querendo cortar você e já cortando desse assunto das caravanas. Claro. A gente, apenas como subsídio, eu quero te fazer a pergunta. Os dirigentes podem ser considerados responsáveis pela violência também. Até porque, na década de 80, 90, a gente sempre soube que os clubes, os dirigentes, bancavam essas caravanas, né? E aí, no caso, as brigas aconteciam e era muito fácil. Corta isso. Mas aí também os dirigentes passavam a ser até ameaçados, né? Hoje em dia, isso diminuiu bastante. Mas a gente também pode dizer que os dirigentes contribuíram muito para isso ou estou errado. Eu acho que, assim, tem duas coisas, né? Tem, primeiro, uma relação, né? Eu acho que a relação com as torcidas organizadas, ela é positiva, ela não é negativa. Mas ela não pode ser clandestina. Ela precisa ser transparente. É preciso que a gente saiba a torcida organizada como um agrupamento legítimo dentro do universo do futebol, tá certo? Sendo assim, é legítimo que se dialogue com esses agrupamentos. Desde que esse diálogo não envolva negociação clandestina. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu destacaria, eu acho que os dirigentes têm uma responsabilidade grande na medida também em que há uma omissão muito grande, né? Então você tem, por exemplo, no futebol inglês, desde a década... No futebol inglês, não, perdão. No futebol alemão, desde o início da década de 80, você tem aí o que eles chamam de projetos torcedores, que envolve clubes, federações, envolve diversas instituições do futebol que investem muito fortemente, não só em mediação de conflitos, mas em medidas sociopedagógicas, tá certo? Eu não estou dizendo que o futebol alemão, hoje em dia, não tenha conflitos. É claro que tem conflitos, é claro que tem enfrentamentos. Mas no começo da década de 80, por exemplo, você tinha uma situação muito mais hostil, né? Você tinha um problema muito grande, por exemplo, no começo da década de 80, de um envolvimento de grupos de hooligans alemães com a extrema-direita, né? A ponto de se jogar bombas, por exemplo, em lugares para refugiados. E os skinheads também, né? Os próprios skinheads, né? Também, isso no começo da década de 80. Hoje em dia, por exemplo, na última crise migratória na Europa, que foi em 2015, já nem lembro mais, 2015, 2016, tá me faltando a data exata, mas você tem aí os grupos ultras recebendo aí esses imigrantes com faixa Sejam Bem-Vindos. Ou seja, você tem um processo de mudança, né? De mentalidade e de cultura. Isso não é resultado do nada, né? Isso é resultado de um trabalho muito sério, que é desenvolvido, né? Quase que cotidianamente com esses torcedores. No Brasil, infelizmente, você não vê esse tipo de medida, esse tipo de projeto tão importante. Agora, o que eu posso dizer para você, e eu vivi isso, propriamente dito, na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, quando eu estava em Colônia, porque a seleção brasileira ficou ali numa cidade bem próxima à Colônia, mas eu fiquei em Colônia. Ela ficou, se não me engano, em Falkenstein. O Conestey era... Ela ficou em Falkenstein, o Conestey treinava num lugar ou no outro. Era uma cidade medieval, né? Até ficou num castelo nessa cidade. Ela treinava numa e ia para outra, pertinho. E eu pegava o trem ali em Colônia. Nesse dia que eu sei que jogou a seleção da Alemanha em Colônia, onde eu estava sediado, a seleção da Alemanha jogou contra um adversário que eu agora não me recordo. Quando eu estava saindo da estação de Colônia, eu ouvia sirenes de polícia, corpo de bombeiros, porque as sirenes são distintas, são diferentes. Já dentro da estação de Colônia, já se falava no alemão, e falava-se em inglês também, da atenção daquilo que já estava acontecendo fora, das brigas, e vi... Aí eu tive que me recolher. Quando eu saí da estação de Colônia, vi aquele tumulto, gás lacrimogênio, a polícia alemã já indo para cima. Eram hooligans, eram hooligans que já estavam proibidos, já estavam, dito assim, quase que extintos na Europa, né? Por decisões do próprio governo inglês, governo alemão, governo italiano, governo espanhol, que proibiam a entrada desses caras que eram fichados dos respectivos países nas Copas Europeias. Mas tive que voltar, como todo mundo voltou para a estação de Colônia, e a gente não tinha como sair porque a briga era generalizada. E depois, porque eu estava no Hotel Ibis, que fica em cima da estação de Colônia, vi na praça de Colônia bares quebrados, as cadeiras, mesas, cacos de garrafa, cacos de vidro, copos, taças, tudo ali naquelas cercanias onde aconteceu o conflito e a polícia alemã teve que intervir com muita violência, Felipe. Isso eu vivenciei na Copa do Mundo da Alemanha, para você ter uma ideia. Não, sem dúvida. Foi o que eu antecipei, né? Não quer dizer, esses trabalhos com as torcidas alemãs, não significa que hoje não exista tensão, não significa que hoje não exista conflito, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, você tem um número de mortes no futebol alemão, agora eu não estou com um número na cabeça, mas muito menor do que no futebol, por exemplo, brasileiro, tá certo? Mas, além disso, isso que eu acho que é importante, acho que talvez seja um ponto que diferencia a Alemanha do Brasil, a Alemanha tem investido muito fortemente, desde o início da década de 80, como eu havia falado, em mediação de conflito e em medidas sociopedagógicas. Então, você tem, por exemplo, em todas as grandes cidades alemãs, onde tem times ali na primeira, segunda, terceira, se eu não me engano, até quarta divisão, por exemplo, o que eles chamam de projeto torcedor, que nada mais são do que espaços físicos, né? Onde há assistentes sociais, há educadores, há educadores, assistentes sociais, que estão em diálogo permanente e de forma cotidiana com jovens integrantes, não só dos grupos hooligans, mas dos chamados grupos ultras, tá certo? Isso é muito importante, porque você tem ali uma série de medidas, uma série de estratégias, de, primeiro, né, de apaziguação dos ânimos, segundo, ali, de enfrentamento do sexismo, do racismo, da xenofobia. Então, você tem, isso é cotidiano, né, esse não é um trabalho que se limita a levar uma faixa, né, no estádio, no dia de jogo, ou aparecer ali no placar. Não, isso se dá de forma cotidiana, de forma, inclusive, que há um acompanhamento por parte desses profissionais, desses jovens torcedores, inclusive nas caravanas, né? Então, por exemplo, você tem, eu já participei de caravana ali no futebol alemão, né, e você tem ali os jovens torcedores, sobretudo os menores de idade, eles vão acompanhados desses assistentes, eles vão acompanhados desses educadores. Isso é ótimo. É ótimo por quê? Porque você tem, primeiro, uma proteção desse jovem, segundo, ele tem, de alguma forma, né, ele tende a crescer em, e ele vai ocupar, provavelmente, um papel de líder mais tarde, ele tem um diálogo, né, com esses personagens tão importantes para o futebol alemão. Outro ponto que eu destacaria, que eu acho que é importante também, né, você falou da repressão da polícia, é um investimento em inteligência, né? Isso, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Então, por exemplo, eu vou me alongando aqui, falando um pouquinho dessa caravana, então, por exemplo, eu estive numa caravana no futebol alemão. Foram não sei quantos milhares de torcedores, né, grupos ultras, públicos, etc., e tal, de trem. Eu estava nesse trem. Houve uma confusão, houve uma briga, porque um dos torcedores havia xingado um outro torcedor por conta de um grito racista, etc., e tal. Então, houve uma briga dentro do trem que terminou em soco. Bom, quando eu cheguei no estádio, né, isso tudo já havia sido passado. Já se sabia tudo, exatamente o que havia ocorrido dentro do trem. Já estava todo mundo absolutamente informado. Todos monitorados, né? Todos. Então, esse trabalho de inteligência, ele é fundamental também. E todos monitorados para que, quando chegassem nos estádios, ou até saíssem da própria estação ferroviária, né, pudessem ser presos, né, detidos ali pela polícia, para que eles não repetissem esses atos, até mesmo dentro do estádio. Eu vou chamar a atenção do telespectador aqui do Arena Esportiva, porque na segunda hora a gente vai continuar tratando deste assunto da violência no futebol, a nível exterior e a nível Brasil. Já, já, nós vamos voltar com o professor Felipe Tavares Paes Lopes, que é da Unicamp, já, já, no Arena Esportiva. E a Unicamp